Venham conhecer o maior OT da história, Rubinote. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PVP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100.000 jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinote, o servidor mais completo. Sabe por que um brasileiro nunca apareceu no top level? Que o brasileiro só pensa em dinheiro. Pô, mano, mas o cara vai pôr o boneco até quando? Quando você quer o cara com o tio jogando, 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 se parar, jogando, 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 jogando. Até a porta do level 10.000? Eu não sei se ele vai o papo do level 10.000 e ele falou que não. Ele falou que não. Isso aqui que estava aí na live, viu? Eu falei, já aí. Leva o papel do level 10.000? Viu a porta do 9.000? Ah, mano, aquilo ali é só meme, tá ligado? Ninguém vai pegar o level 10.000, não, não. Cara, daqui 20 anos eu tenho 18 anos, né? Então daqui 20 anos eu vou ter uns 38, mano. Não, outro jogador não tinha mais, não, mano. A porta do level 10.000 vai sair agora no próximo update. É que o boneco nas a corpô, né? Ele falou por quê? Vendeu o boneco, Guido. Vou botar no bazar hoje. Vai tirar amanhã, tá ligado? Vai tirar amanhã. Cara, ele tinha falado que vender mesmo, mano. Já tinha conversado com o meu de ouro isso aí. Bota o chá pra vender. Cara, e se vender, ele vai comprar um outro boneco, mas um pouco mais leve, mais baixo. Ativar o par de novo, mano. E é isso, tá ligado? Dinheiro, mano. Vai dar parte financeira mesmo, tá ligado? Não, tá ligado? É isso, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada, enfrente bosses diários, obtenha o pergaminho dos bosses, conclua bestiário e missões, quests instanciadas, entre agora e enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Não, mas tá dando bom essa huntcita, hein? Tá, tá dando bom essa hunt. Onde cê tá mesmo? Tô em Darax, comprou a Jorovito. Acho que eu vou aí também. Mó trampo. Mas tá apaixonado? Nossa, eu sou um cara apaixonado. Ai, mamá, mamá. Tô batendo um H. Tô batendo um H. Mamou, velho. Vai, sul, sul, sul. Pudeu. Sul agora, sul agora. Eu não morro. Sul. Eu bato o sul. Calma aí. Calma, calma. Ah, eu vou morrer. Nossa, calma. Massacre. Mata, mata pra direita aqui, galera. Massacre. Upei. Galera, eu vou vazar. Tchau. Não do Cote. Vem, 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 vem. Calma. Eu tinha esse bicho. Ou será que não? Caralho, ele caiu, eu salvei ele? Horrio Room. Saleeee! Ai, caralho. É o fim da pincada, p***! Pra cá também, foda. Só fiquei não, p***. Deve estar foda, de mané, que tá calado. Eu quase maàngêi ali, dos caras aí. Segura aqui pra dar mais prova. Vai. Esse um morreu, o outro morre Eu acho Mas E um dos dois Perder Essa Eita porra, pantera Olha a pantera Meu Deus, é a pantera Ela fugiu, porra Eu achei a pantera pela primeira vez For the first time For the first time, baby Você é louco Que emoção da porra Caralho, moleque For the first time, my pantera My pantera Menino bateu o Corsin ali, mano Ih, aqui eu também vou morrer Agora é a hora que a gente ora pelos deuses do... do Avatar Nossa Memo de Avatar Vou caputar Alguém clipe aí É isso, cara Beleza, tá Tem um boy aqui Com a seta Tá nele E aí E aí E aí E aí E aí E aí e usa a proteção de energia não papai usa a calça aí ativando fala dela fala dela rapaziada e o ativou de novo e ativa o rapaziada calça agora tá ativando em ela ela ativou e já ficou em sequência ah peraí que eu vou acabar de me arraspar assim o futuro da puta tiba blackjack após suas coins ganho muito dinheiro agora com o novo sistema de abrir caixas tem sua sorte e fature muitos tiga coins sistema de crash game não deixe o dragão te pegar incluindo o sistema de blackjack roleta gol game e muito mais conheça também sport bet aposte nos jogos e ganhe muitas coisas novo jogo coin flip escolha um lado da moeda e desafio seus amigos acesse tiba blackjack.com tudo 100% seguro acesse agora link na descrição Oi pessoal tudo bom gostaram do vídeo deixa o like ative o sininho se inscreva no canal pessoal deixa o like sempre é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos tá bom gente e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí